Quero fazer um parêntese aqui, recentemente os Melhores do Mundo estiveram batendo papo com a gente aqui também Fazem parte da história de Brasília E você faz parte da história dos Melhores do Mundo É verdade, é verdade Você foi ali um patrocinador logo no início da carreira deles, não é isso? Do grupo? É, foi o primeiro patrocinador oficial Isso, o primeiro patrocinador apresentador Isso foi em 1996 com a peça Sexo Que foi um grande sucesso Eles iam fazer um teatro meio convencional E aí perto da estreia eles decidiram mudar tudo Não estava legal do jeito que eles, não era o jeito deles Eles resolveram mudar tudo A peça Sexo foi criada assim, muito rápido E eu falei, não, eu continuo, quero ser patrocinador Aí estreou no Teatro Garage e foi um enorme sucesso até hoje Então eu estava lá participando Você tem uma participação, a culpa também é sua Também, também, sem dúvida Agora, assim, a gente lembra sempre dos momentos incríveis das festas A galera se diverte muito Mas é o resultado de muito trabalho, de muita entrega E onde tem muitas pessoas, acontecem também grandes imprevistos É, acontece Você pode contar pra gente algum perrengue? Alguma situação assim que a produção passa, tal Que seja inusitado pra gente se divertir um pouco? Ah, inúmeros, assim O tanto que você pode imaginar, assim Todos Tem perguntas, né? A interação com a galera é muito boa, assim Recentemente, assim, a pessoa Ah, eu não posso ir na festa, tal Tem como você mudar a data? Porque eu vou estar viajando Como se fosse fácil, né? Assim, ah, mudar a data Mas, sem dúvida O mais difícil que eu tive Foi o da piscina de ondas Que tava tudo pronto, pronto, pronto Tudo Lembro até hoje, acho que é 20 de maio É uma época que geralmente não chove aqui em Brasília Sim E no dia começou a chover loucamente Caraca Tava tudo pronto E aí eu não tive nenhuma outra opção A não ser cancelar a festa Só que Caraca, sei lá, uma festa Que já tinha, sei lá, 4 mil pessoas Nós estamos falando de 2017? Eu acho que é Eu apaguei a data O ano da minha memória Eu acho que foi Eu lembro que A gente até comunicou aqui na rádio e tal Foi, né? Foi Então, isso que eu achei mais interessante, assim Porque eu vi que Aí eu fui lá pra piscina, né? Desesperado Tudo montado, tudo pronto E falei Como é que eu vou comunicar isso? Aí eu escrevi um texto Fiz um vídeo lá de um minuto Mostrando as coisas Mas eu falei Cara, não tá bom ainda Vamos fazer a melhor maneira Como é que eu Melhor maneira de fazer isso? Eu falei Cara, vou filmar O chão Vou filmar a piscina de onda Cheia de água Vou andar Mostrar eu pisando lá dentro Com água Quase no joelho E mostrar pras pessoas Que não tem a menor condição De ter a festa hoje, né? Então, sei Ser o mais sincero E transparente possível E deu super certo As pessoas entenderam Absolutamente Da melhor maneira possível Não teve nenhum tipo De reclamação Só algumas pessoas Que pediram pra mudar O ingresso Porque não podiam ir Na próxima festa Tinha um compromisso Super normal E duas semanas depois A gente fez uma festa maravilhosa Então esse, sem dúvida Foi o maior perrengue Que eu já passei Assim, mas Graças a Deus É tudo certo Vamos fazer uma pausa Aqui do assunto Da festa Dos anos 80 De uma forma especial Porque eu quero falar De um aspecto Transformador Que os eventos Trazem Pra cidades Onde eles são realizados Focando no Distrito Federal Você falou da piscina de ondas Eu me lembro Que eu cheguei aqui Em Brasília em 2002 E logo de cara Me levaram pro Parque da Cidade Porque é um cartão postal Maravilhoso da cidade E falaram Aqui antes Tinha uma piscina de ondas E quando me falaram isso Eu falei Como assim? E por que que não tem mais? E aí de repente Você vai lá E faz uma festa E meio que revitalizou Ali o local Pra eventos Totalmente Totalmente A gente Ressurgiu Com esse lugar Que é abandonado Ele era um depósito De lixo Na verdade Quando a gente foi Então a piscina É inaugurada em 1968 E ela é Muito inusitada Pelo Pelo que ela representava Na época Uma piscina de ondas No meio do cerrado No final da década de 70 Era algo muito moderno Pra época E ela se torna Uma das principais Atrações turísticas De Brasília E na sequência Ela tem o auge Ali no começo Dos anos 80 E aí Ela encerra as atividades Acho que é em 1996 Em 1997 Não é isso? E desde então Ela fica fechada Completamente fechada Abandonada Nunca mais teve nada lá E eu cheguei Algumas vezes lá Pra ver Porque sempre as pessoas falam Cara, aquele lugar é legal Você tinha que fazer uma festa lá Então eu fui lá algumas vezes Mas cara Era impossível transitar ali Sabe? A quantidade de lixo Você imagina um lugar fechado E abandonado Durante quase 20 anos Então a quantidade de lixo E entulho que tinha Era absurda Mas aí chega um dia Que eu falo Não, vamos lá ver de novo Isso aí Ter uma visão real Fui lá com Um pessoal da limpeza também Falei Então tinha lama Lixo Entulho Poste Carrinho de bebê Azulejo Pedra Caraca Tinha o que você imaginar Abandono É, total E a gente foi limpando Fora isso também A gente teve que chegar com um caminhão Aquele caminhão que suga água também Pra fazer isso E por incrível que pareça O azulejo no fundo Ele era Ele era antiderrapante E ela tem um declive muito grande Dá pra entrar na piscina por todos os lados E esse também Esse azulejo era áspero Então assim Em nenhum momento Se escorregava dentro da piscina Então isso foi muito importante E aí já tinha um palco mais ou menos pronto Uns camaradas do lado Então terminou que o lugar Era praticamente um anfiteatro Era um lugar apropriado pra eventos E eu fiz seis ou sete festas lá E durante todo esse processo também Eu estimulava outros grupos De produtores de eventos Fazer eventos lá Porque eu queria no fundo também Reviver Retomar esse lugar E devolver esse lugar pra cidade De outra maneira Já que a piscina já estava abandonada Então pelo menos tornar ali um lugar de eventos E que a gente retomasse essa alegria Que a piscina sempre proporcionou pras pessoas E deu super certo Vários outros grupos fizeram festas Muitas festas E isso aí com certeza Trouxe de volta a atenção Pra piscina de onda E agora O governo resolveu olhar De novo pra lá E então Vão reformar a piscina Então vão devolver essa piscina Pra Que legal Pra população Então isso é muito interessante Porque você mostra A força O que que A ação transformadora De um evento Tanto Na vida pessoal Das pessoas Dando alegria Dando diversão Proporcionando vários encontros Casamentos Namoros E também tem isso aí Que Trazendo de volta Essa memória Entregando de novo Um espaço super querido Pra cidade Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma